Boas Pessoal! Seus percados estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um vídeo Mais uma partida De LuckyPixelmon E hoje estou aqui com o Sr. Yancraft Olá Sr. Yancraft E aí galera ganhado o caso Vais ganhar o caraças Vais ganhar o caraças que já Mano já te dei quanto? 7-1 Foi 7-1 já Os inscritos corrigiram foi 7-1 mesmo Foi 7-1 mesmo eu sei que foi 7-1 7-1 Já vamos para o 8-1 agora mano Nada a ver Deve ser não Vai ser a grande virada do Iaperis A grande virada? Como é que tu vais dar a grande virada se está 7-1? Calma calma Não vou ganhar todas seguidas Aham! Tá bom Vai ver cara Tais como uma fé que vais ganhar mano Tais como uma fé Vamos só Hoje estamos aqui num mapa muito louco O mapa do Mewtwo Eu não sei se é só do Mewtwo Mas pelo que dizia na pasta Acho que era Mewtwo contra Mew Uma coisa assim de género Mas tem aqui uma plaquinha a dizer O Mew passou por aqui Eu acho que tipo O criador do mapa Não quis fazer o Mew Ele ficou sem voltar a fazer o Mew Não? Mas pronto Ok O Mewtwo ficou muito fixe Está muito fixe mesmo Parece que tiveram uma grande porrada E o Mewtwo está todo destruído e não sei o quê Pronto Vamos ler então aqui as plaquinhas E ver o que é que diz Hashtag Hashtag 7x2 Oh 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 Hashtag Não, 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 não É o futuro Eu vou ganhar mano Vai para o caraças Eu vou ganhar Hashtag Casio 4M Hashtag Looky Pixelmon Hashtag Casio o maior canal de Portugal Uh! Uh! É isso mesmo Ok Olá Casio E não Olá Casio é Yancreft Yancreft Fiz-te esse mapa para tu Ponto 2.P Mesmo criador do mapa do Mew 2.D Me chamo Danilo É tenho 13 anos Acho que você já sabe não? Fiz-te esse mapa também Com o meu amigo Lula Ponto Igual maior Manda um TASABADO Ponto 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 Pronto Já está Já li as placas Obrigado Obrigado criador do mapa Muito fixe ficou o mapa E hoje não vai ser 7-2 Porque hoje vai ser 8-1 Tá bom? Vamos lá então O criador do mapa está confiando em mim Ninguém te perguntou nada Cala-te Vai para o teu lado do sorteio E vamos lá ver o que é que nós ganhamos hoje Vai Caraca não deixas nem contar 3-2-1 meu Clicas logo Ah Estou ansioso Eu ganhei Olha ganhei o Mew level sem Shiny Provavelmente tu vai ganhar o Mew 2 level sem Shiny né? É Mew 2 level sem Shiny Pronto ok Não Shiny não normal normal Normal? Aham Ok pronto Então foi o Mew 2 level sem Contra o Mew level sem Shiny Ok Tudo bem Ah e ganhei um Um Diamond Block Exatamente O meu também Ok pronto Pó que é Give Circasio Mew 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 level sem Shiny Pronto já está Já tenho então aqui o meu Mew E temos o meu Diamond Block Pera ai Diamond 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 Ok Vamos lá amigo Bora ganhar o caraças Que vais ganhar O que tu vais ver o que é que tu vais ganhar Vais ganhar é tristeza nessa alma depois de perderes É isso tu vais ganhar cara O cara está confiando Bora Cala na boca Vamo lá começar com a nossa partida Dá aqui um Game Mode Zero Pera ai Game Mode Zero E Em 3, 2, 1 COMEÇA A PARTIDA Vai Uh Começa a colocar ai o Pera ai Vou colocar aqui o meu 100% Já Já coloquei Pra ver o que é que eu ganho Espero ganhar alguma coisa que preste Por favor Por favor dá-me alguma coisa que preste Seja favor Ah mano que lixo mano Nem sequer é um Pokémon mano Ah um templo mano Não Que lixo Meu Deus do céu Tô sentindo 7 a 2 Tás sentindo Tás sentindo Tás sentindo outra coisa Aí Tu tá sentindo Mano 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 sei Não não é possível mano Gastei todas as minhas Lucky Blocks de 100% Veio uma espada e um templo Nossa que bom Vai pro caraças mano Não te esqueças que eu tenho 1.000 Ai não tu tens 1.000 tu pois é 1.000 tu Vai pro caraco Pera ai deixa-me ver uma coisa Por favor Oh 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 char Oh 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 Isto bugou Dá barra kill Dá barra kill Eu? Sim Dá barra kill Espera ai que eu tô numa Tô numa treta com o Pokémon aqui É dá barra kill Tá bugou uma batalha contra mim A toa Aí Ok 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 Deu uma batalha a toa aqui Ok deixa-me cá Ah tá 1.000 Ah mano não 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 eu vou pedir uma 1.000 de volta vai pro caraças Estou na costa mano Estou na costa mano Pelo amor de deus mano Ah é trapaceana galera Vai pro caraças Que isso Se então não tivesse ataques Mano sai da batalha Ah mano eu da barra kill outra vez Que por cena Tá bugou tudo outra vez aqui Estou na costa Deu ficar longe Ok pronto Deixa-me ver Remored Deixa-me ver Clefairy Veio Um gobat Não O templo O templo não Um poço Por favor mano Vai vir nada Mano não veio nada Bugou mesmo Ah mano vai provocar aças mano Vira essa boca pra lá meu Filha da mãe Não interessa Eu vou pegar aqui estes blocos E eu vou ter aqui Nove blocos de Iron Assim nove Ah Deixa eu abrir aqui Nossa não vem nada também Tenho nove blocos já Nove blocos Espera Para tirar estes daqui Que é para ninguém Abre aqui Ah vai no caraças mano Cagão no caraças mano Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus mano A grande virada Tem modo zero Deixa-me por isto aqui Para ver se eu ganho alguma coisa Que preste Pelo amor de Deus Ok Trinta Sessenta Noventa E nada Trinta Sessenta Noventa E E Trinta Sessenta Noventa Por favor mano por favor Deusinho do pixelmon Dos pokémonzinhos Toma alguma coisa Por favor Um dragoneiro não Palama Pelo amor de Deus mano Um pokémon Um stick Não veio absolutamente nada Mano eu estou com muita má sorte hoje mano Ah eu estou bem Hoje vai dar o 7-2 de certeza Hoje vai dar o 7-2 Está muito bosta mano A minha equipa está Mano os pokémons que me estão a ouvir Estão muito bostas mesmo mano Está horrível mano Isto não parece qualquer bom para mim mano Ah eu estou bem Nunca tinha dado tão mal mano Olha um Gerdos 49 Boa Pelo menos isso Deixa ver Deixa ver Isto é um Agriplo ou não Razorplo Que bosta Eu quero o meu PC Eu acho que vou assim Acho que vou assim Não vale a pena estar aqui a chatear-me com mais nada São todos uma bosta Aqui os meus pokémons É isso Vai mesmo assim Ai pera Partiu o PC Pronto não interessa Ok Vamos lá para o ginásio Calha-te Vamos lá para o ginásio Ok Onde é que é o ginásio mano Não é por aqui Também não sei eu estou procurando Onde é que é o ginásio Onde é que é o ginásio Ginásio Será que é Ai ai É no Nether Queres ver? Gym enter É por aqui meu Nossa que da hora Uou Espera ai Vamos lá Espera ai Vamos lá Para o Nether Mano se for no Nether Deve estar uma banda fixe meu Oooooooo Eia ta muito louco mano Nossa Ta muito bonito mano Eia what the fuck Eia curti 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 Ficou muito fixe mesmo Nossa muito top Ficou muito fixe mesmo Ó tem que ter as cabecinhas De quem tem que ficar aonde Ok pera ai Calma que eu vou precisar De fazer aqui uma coisa Pera ai Mano Solta a porra do pokémon Se faz favor Pera ai Calma Calma Assim ta melhor Aqui Ok E agora preciso pôr aqui o quickclone Meu pokémonzinho Não é isto assim É assim Não adianta Calma Ninguém perguntou Outra vez Vai Em 3 Pera ai 3 nada To ok Pronto já esta Mano tu já soltaste teu pokémon meu Ah to preparado já Ta bom então vai Só vem Anda 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 Eu mandei um pokémon que eu não devia ter mandado Sou burro também Eu sou muito burro mano Não 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 é este o pokémon que eu queria mandar Pera ai Meu Deus Vou trocar para isto Pronto Ok Dragoneiro Já toma Filha da mãe mano Ai What the fuck Moço Como é que tu tiraste tanta vida mano Olha para isto mano Olha para isto mano Ah Não tirei vida Ta já brincar Opa Ta já brincar mano Pronto Tava a ver caraças Porra Pokémon mais fraco Vamos colocar um Vamos colocar isto aqui só de leve Metagross pelo amor de Deus mano Ah vai para o caraças mano Como é que tu tens de um Metagross mano Ah nem tirei vida Como é que tu tens de um Metagross mano Calma ai calma ai Era Não Quase Quase Filha da mãe mano Que cagão mano Que cagão mano Que cagão mano Que cagão mano Ta fácil em casa Faz canon por favor vai Isso mata Vai Metagross BOLA Matei Próximo Próximo Filha da mãe Vou usar o meu Dragonite Vai Calete Vai Calete Dragonite mano Um Dragonite mano Ai que isso O gaste solta um Dragonite mano Vai morrer Ah vai morrer Vai morrer Vai para o caraças mano Vai para o caraças mano Vai para o caraças mano O meu também falhou Mas foi o ataque assim não falhou nada Ai que eu ataquei primeiro Vai para o caraça também Essa bosta mano Drapia Drapia vai morrer logo de um ataque Vamos ver Deixa eu ver o ar Vai Não vai tirar vida nenhuma Eu sei Não tira vida nunca Caralho para de travar a vida da mãe Travou Voltou Caraca Alguém me deu travada aqui Ok pronto Pursuit Vai Travou outra vez não Não traves Não traves Anda Não 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 Acho que alguém vai perder Deixa eu matar o teu Dragonites Deixa eu matar o teu Dragonites Morre Cássio Ah mano que filha da mãe mano Que filha da mãe Não me podias deixar matar o teu Dragonites Pera ai Anda morre Morre Dragonite Pelo amor de Deus Morre Dragonite Morre Dragonite Yes Matei o Dragonite Eu não sei o que mais fazer mano Tu tens lendários Caralho Olha para isso Nossa senhora Impossível Impossível Vai para o caralho Pera Pera ai Pera ai Pera ai Mano direita a vida toda mano Só com um ataque Sim Já foi Que ataque foi isso Tchau Próximo Vem cá Ah não Vou ter que usar Só falta ele né Não não tem mais um Só falta ele É sério Aham Estás a brincar É sério Ah mano tu deves ter ganho de jantar Ah mano tu tens de sai strike mano Vai para o cara aças mano Vai para o cara aças mano Vai para o cara aças mano Acho que alguém vai perder Por favor mano Por favor mano Por favor mano Ah não não tenho como ganhar Esquece E não tem nada É sério E é cara Nossa Não 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 mentira Ah tá Não 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 tem como não 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 Mas não é possível mano Não é possível mano Mano, eu ia-te dar canta combo breaker, mano. Casio perdeu. Mano, tu tavas tão lixado se eu tivesse atacado com o triatec desde o inicio, mano. Tavas tão lixado, vai pro caralho, mano. Pelo amor de Deus, mano. E eu tô bem triste, meu. Eu não sabia que esse ataque ia tirar tanta vida do meu tumor. FUUUCK! E aí, Casio, o que você me fala? Falo-te que ainda tô 5 à tua frente, tá? Calma, Casio, é grande virada. É? Não vai ter que... É grande virada. Não vai ter grande virada. Você vai ver. Esquece lá isso, mano. Não vai ter grande virada. Hoje ganhaste uma segunda, mano. Mas agora vais ter que perder para aí umas 5 para poder ganhar mais 1, mano. Chora, Casio. Que filho da mãe. Mas pronto, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram... Não se esqueçam! Deixem-se o like! Favorita se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Passem no canal do Ian, que está na descrição. Inscrevam-se aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos. Vejam os outros vídeos que estão a aparecer agora na tela e tal. E também podem se inscrever aqui no lado direito do vídeo. Tá bom? Vocês podem se inscrever se vocês clicarem ali. Vocês se inscreverem no canal e tal e não sei o quê. E do lado esquerdo vocês agora estão a ver um videozinho mesmo fixo. Onde eu fiz gato da bola de chiclete gigantesca. E tentei mastigá-la. Mano, passem por lá e vejam a cagada que eu fiz. Eu bebei-me todo e não sei o quê. Mano, ficou bem engraçado. Então vão lá e vejam. Tá bom? Like, favorita, comentem mais uma vez. Então se vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem, pai. Vem lá, pai.